Já ouviu falar da Fênix, aquele ser mitológico que ressurge das cinzas? Pois é, a gente encontrou a Fênix no quesito carros do ABC. Ele transforma qualquer sucata em um carro renovado. Confira! Olá pessoal do 100% Motor, eu sou o Marcelo Augusto e hoje eu vou apresentar para vocês a minha coleção de doges. Oi pessoal, como vocês podem ver, eu sou um apaixonado por doges e hoje a gente vai contar um pouquinho a história de cada um desses carros aqui. Oi pessoal, esse aqui é um raro Polara GLS, a versão esportiva da época, esse ano 81, final de produção, uma série raríssima de poucas unidades. Esse carro aqui eu acabei salvando ele, quando eu encontrei ele aqui em Santo André, numa favela, ele escorava um muro de um bar. E quando eu vi o carro eu apaixonei, fui tentar comprar o carro e a pessoa disse para mim que se tirasse o carro de lá o muro caía. Aí eu acabei oferecendo o material de construção e um pedreiro para consertar o muro em troca do carro. E nisso eu consegui trazer esse carro para cá. Ele estava em um estado muito ruim, podre, todo quebrado, e acabei restaurando ele e como ele não tinha mecânica, eu acabei fazendo uma mecânica especial, preparada para arrancada. Esse carro hoje ele tem um motor de 2.200 cilindradas, tem aproximadamente 480 cavalos, tem kit nitro e anda com 2,5 kg de pressão de turbo. Já participei em várias provas de arrancada, Interlagos, Arthur Nogueira, em Salto, e sempre conseguimos bons resultados, que é um carrinho excelente. Bom, esse Polara é uma versão também esportiva, um GLS 1981, uma outra versão raríssima também. Eu consegui adquirir mais esse daqui. Esse eu comprei ele em Santa Catarina, ele estava num desmanche, ia para um compactador de metais. Ele estava em um estado muito ruim, podre, todo acabado, né? E como eu sou um louco, que adoro esse tipo de desafio, peguei esse carro, trouxe ele de Segonha aqui para São Paulo e fomos restaurando aos poucos. Ele hoje chega à beira de 95% de originalidade, ele já está apto à placa preta, logo mais em breve estarei providenciando. É um carro bem legal, bem completo, diferente dos outros carros da época, onde ele tem contagiros, tem um painel com pressão de óleo, voltímetro, ele tem também térmico, traseiro, tem uma série de opcionais que os outros carros da época não tinham. Isso que torna ele uma versão bem exótica e especial. Essa versão é um Dodge Polara Grand Luxo 1978. Seria a versão mais luxuosa que saía na época do doginho, onde ele tem um acabamento mais fino de interior. Esse carro eu acabei encontrando no interior aqui de São Paulo, em Ibiúna, onde ele caiu de um barranco e ficou caído de frente no barranco por quase um ano. E acabei encontrando pela internet esse carro, fui comprar esse carro, quando cheguei no local para comprar, verificar o carro, tinha verificado que o carro realmente ainda estava no barranco. Além de comprar o carro, eu ainda tive que pagar um trator para tirar esse carro do local. Nós tiramos ele, trouxemos para cá, tiramos todo o barro dele e como um diamante eu fui lapidando esse carro e percebi que era mais uma relíquia e valeu a pena investir. Porque essa versão é muito bem frisada, tem muitos frisos cromados, por ser a versão de luxo da Chrysler. Esse é um verdadeiro carro médio de luxo. Bom, além dos carros antigos doges, para poder levar esses carros nas viagens, eventos, encontros, eu não poderia deixar de ter um caminhão à altura para levar os doges, mais um doge. Esse é um doge D400, ano 1969. É talvez um dos mais antigos do Brasil, que a Chrysler começou as atividades em outubro de 1969 e os caminhões nem foram vendidos em 1969. Tanto que esse caminhão é documentado em 1970, mas na plaqueta dele é 1969, o que torna ele o item muito raro. É um caminhão de plataforma fixa, onde eu levo os carros em cima, não precisam ir pendurados, nada. E eu faço serviço, eventualmente serviço com ele, guincho muito carros antigos. Por eu ter esses carros antigos, dou uma atenção especial para quem tem carro antigo. Quem precisar, pode me ligar, porque eu vou tratar o seu carro como se fosse meu. Porque os antigos são comigo mesmo. Bom, pessoal, isso aqui foi um pouquinho da minha coleção dos meus doges aí, que eu mostrei para vocês. E é isso aí, onde tiver carro antigo, principalmente onde tiver Dodge, a gente se encontra por aí.